Música Hoje é dia 12 de janeiro, são 6 horas e 35 minutos da tarde, chovendo um pouco, estou de velas molhado porque eu tomei essa chuva para vir do escritório até o carro, é a primeira gravação que eu estou fazendo para falar sobre a fraternidade, esse vídeo é direcionado ao meu filho barra minha filha mas se você está assistindo, clica no joinha para ajudar a gente, o projeto Frauda agradece Então, você tem 3 meses e uma semana e alguns dias, o médico falou que ele joga sempre uns dias a mais na conta a gente estava seguindo a conta dele, então quer dizer que você teria 3 meses e 3 semanas ou seja, você tem mais de 90 dias, você já passou na experiência, você foi aprovado então a gente vai te receber como um efetivo da nossa família, ou uma efetiva estou sempre usando o termo masculino e feminino porque você não nos permitiu o ar da sua graça conseguimos ver os seus olhinhos, conseguimos ver o seu narizinho conseguimos ver a sua mãozinha que estava para cima, put your hands up lá 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 curtindo o rock and roll como a foto aí do lado mostra mas você não nos mostrou se você é um menininho ou uma menininha o status do nosso sentimento por você é, te amamos pra caramba dentre os vários desejos mais simples que a sua mamãe teve o mais legal foi o desejo de árvore de natal tal, precisei comprar e alguns que eu me beneficio, tipo Big Mac ou sorvete de groselho espero que você goste disso também, viu, porque sua mãe gosta e eu... bom, você vai conhecer quando você nascer, você vai ver o tamanho da minha barriga não precisa nem dizer o quanto eu gosto disso o meu último desejo estranho que ela teve foi o desejo de piscina você vai descobrir quando você nascer que a gente mora num apartamento deu um pouco de trabalho, mas eu achei uma piscina com as medidas da varanda do quarto compramos, montamos, enchemo-a sua mãe entrou, molhou a canela, olhou pra mim e falou ah, matei a vontade, saiu e enxugou beleza, passou o desejo atualmente os desejos dela são normais ela tá com desejo de pamonha a mãe dela, que no caso é sua avó, vai fazer no fim de semana então, dessa eu me livrei e agora há pouco ela me mandou uma mensagem que ela tá com vontade de comer macarrão não sei se é desejo, mas é uma informação importante também espero que você goste do macarrão como a gente ainda não sabe se você é ele ou ela eu comprei algumas roupinhas que cabem em qualquer situação coisas que você não vai poder escolher enquanto você não tiver tamanho pra fugir quando tentar te vestir exemplo, roupas de banda de rock roupas de nerd e fantasias que a gente compra pra criança a minha mais nova aquisição é uma fantasia de dinossauro sim, você vai usar até você conseguir fugir de mim quando eu for colocar ele em você ou até que você cresça muito e eu não consiga colocar e tenho que comprar um número maior algumas coisas importantes que você precisa saber é que você torce pro Corinthians a nossa família é de descendentes de italiano você não vai precisar se assustar comigo falando alto falando com a mão gesticulando pra caramba porque é normal também tem um pouco de dificuldade porque eu falo muito alto você vai ver, tá uma delicadinha quetinha, tímida e eu sou um pouco estabanado mas eu acho que você vai acostumar se você não puxar pra mim você vai se acostumar com o meu jeito ah, uma coisa muito importante eu tô aguardando você ter idade suficiente pra jogar videogame porque eu já tô reservando a grana pra gente comprar o seu videogame na verdade você não precisa nem gostar muito entendeu? você só precisa querer o videogame pra eu ter um motivo plausível pra comprá-lo porque tá pegando um pouco mal com a sua mãe falar que eu quero o videogame então se você quiser eu tenho certeza que a gente vai comprar eu também espero que você goste de música você não precisa querer tocar algum instrumento mas se você gostar de música boa tua moral vai aumentar muiim quando eu digo música boa é qualquer coisa menos funk, pagode, axé eu espero que essa onda de música ruim tenha acabado quando você nascer esse é o fim do registro número 1 eu fico por aqui dizendo pra você que eu te amo muito e que o meu nome não é gancinha é papai e aí tá ad and é d e é é d Tchau, tchau.